E o TVC agora dessa segunda-feira traz de volta o Papo Reto, esse quadro para a gente conversar, saber a situação do nosso estado de vários ângulos, economia, enfim. Hoje eu estou recebendo aqui o presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas e Beneficentes de Mato Grosso do Sul, o senhor Ivandro Correia Fonseca, e também o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Caldeirão. Muito obrigado e bom dia aos senhores por ter aceito este convite. Eu já começo direto já com o Ivandro para saber aí essa situação, porque na semana passada nós tivemos uma paralisação do setor, dessas unidades que atendem a filantropia. Por que tudo isso? Novamente, bom dia. Bom, Israel, bom dia a todos que estamos acompanhando esse momento. É importante nós deixarmos claro que o nosso movimento é um movimento Chega de Silêncio. Durante esses dois anos todos puderam acompanhar o trabalho das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, em decorrência do alto índice de infecção por Covid-19. E a população acompanhou o impacto econômico financeiro em todos os setores, praticamente. E um dos setores que também sofreu esse impacto econômico foi as Santas Casas e o Hospital Silantrópico. Durante esse período do Covid-19, nós tivemos um alto índice de pacientes com infecção. Muitos foram salvos. Perdemos também algumas vidas. Perdemos vidas de profissionais de saúde, que se dedicaram de maneira intensa para garantir que essas vidas dos munícipes de Três Lagoas e de região foram salvas. Agora é importante nós entendermos qual foi o principal motivo desse movimento Chega de Silêncio. Nós não podemos mais aceitar, Israel, nesse momento, que pacientes fiquem esperando anos por uma cirurgia, por um exame, por uma consulta, em relação a este problema que se chama defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Nós temos uma tabela que está defasada há mais de 30 anos. Nós temos algumas medidas provisórias ou portarias ministeriais do Ministério da Saúde, que são medidas paliativas, que não se resolve o problema do impacto econômico financeiro, apenas por um ou dois meses. E nós queremos propor uma discussão, um debate, sobre a política de financiamento da saúde pública brasileira, a nível federal, estadual e municipal. Por quê? Porque a gestão é tripartite. No artigo 9.6 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E os hospitais filantrópicos e santas casas de Mato Grosso do Sul e também de todo o país contribuíram de maneira muito intensa nesse momento que nós presenciamos do Covid-19. Só veio agravar ainda mais. Só veio agravar ainda mais a situação. Houve reajuste do combustível, houve reajuste da alimentação da população, mas os contratos que estão prefixados, que nós chamamos de contratualização, desde 2007, não sofrem reajuste. O que nós temos é algumas medidas paliativas, que são medidas provisórias e portarias ministeriais. Isso não é política de financiamento da saúde pública. Passa ano, sobre ano, eleições de vários representantes, não se toma providência, se discutir uma temática que é de grande relevância. E a população, às vezes, vai diante da televisão, vai diante do Ministério Público Estadual, Federal, diante de todo o mecanismo de comunicação que existe e denuncia. Olha, eu estou há 10 anos esperando uma cirurgia, há 5 anos esperando um procedimento de exame. Isso não pode mais acontecer, isso tem que acabar. Chega de silêncio é um movimento a nível nacional das Santas Casas e hospitais filantrópicos para que se mude a política de financiamento das nossas instituições. Nós estamos fazendo saúde pública desde a época do Império. Nós não começamos a discutir saúde pública a partir de 86, quando foi a regulamentação do Sistema Único de Saúde. Nós já estamos há muito tempo, as nossas Santas Casas, quando eu falo nós, as nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora daqui de Três Lagos está há mais de 102 anos fazendo saúde pública em prol da população. Quantas vidas nasceram nesse hospital? Quantas pessoas foram salvas nesse hospital? Um hospital com as irmãs conduzindo essa instituição há mais de 102 anos, desenvolvendo ações caritativas. Agora, é importante nós entendermos que não é somente agora que nós viemos discutir. Nós estamos discutindo por meio dos nossos parlamentares, dos nossos representantes que foram eleitos legitimamente pela vontade popular, há décadas. Chega o momento que tem que colocar o dedo na ferida. Quem que está colocando o dedo nessa ferida? São os próprios hospitais, os próprios representantes da saúde, e falar que nós estamos agonizando, que nós estamos sofrendo. Se não tiver quem cuida dos hospitais, como nós cuidamos da população, nós não sabemos o que será das nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Só para você ter uma ideia, nós temos atualmente 1.824 Santas Casas e hospitais filantrópicos no país, Israel. Já fecharam 350. O motivo chega de silêncio em protesto a essas instituições que fecharam. Fecharam as suas portas. Por quê? Porque era a única referência no município para essas vidas. Nós somos responsáveis por 50% da média e alta complexidade no estado de Mato Grosso do Sul. Temos mais de 300 e poucos leitos de UTI. Somos responsáveis por 70% do atendimento ambulatorial no estado. Agora, é importante que as nossas autoridades sensibilizem com as Santas Casas. Nós precisamos de apoio da nossa bancada federal, dos nossos senadores de Mato Grosso do Sul, dos nossos prefeitos, do nosso governador, para que olhem para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos. Nós não podemos mais admitir que por causa de uma política de financiamento, da ausência de uma política de financiamento, a população fica esperando 10 anos, 5 anos por uma cirurgia, um exame ou uma consulta. É inadmissível isso. E resolvemos agora colocá-nos à disposição da população para ser a voz dessa população em decorrência desse problema que está acontecendo há décadas. E eu estou falando por quê? Nós temos quase 80 mil pessoas esperando cirurgias. E mais de cento e poucas mil pessoas esperando exames. Este problema, essa história do fique em casa, espera evoluir por uma insuficiência respiratória, complicou a vida da população sul-matogrossense. Muita gente está esperando o tratamento, que houve paralisação nesse tratamento, que evoluiu para urgência e emergência e até para óbito. Esse povo não pode ficar desassistido. E para que esse povo seja atendido, é importante se rever a política de financiamento do governo federal, do Estado e do município. Só para você ter uma ideia, tem contratos, tem hospitais no interior do Estado, que há 12 anos que não vê reajuste na sua contratualização, no seu incentivo à contratualização estadual, no seu incentivo à contratualização federal, é complicado fazer saúde pública desse jeito. Nós precisamos ter mais responsabilidade com a vida humana. Saúde pública não é despesa. Saúde pública é investimento. A vida humana tem um valor imensurável e não pode ser medida para o parâmetro econômico financeiro. A vida humana tem que ser preservada. Então, diante desse cenário, diante desse fato que nós estamos acompanhando esse movimento a nível nacional, todos os hospitais filantrópicos do país e as santas casas estão unidos em prol da defesa da vida. Nós queremos que as nossas instituições sejam reconhecidas por valores que sejam repassados de maneira justa. Para cada R$ 100,00 de custo que nós temos, o SUS cobre R$ 60,00. Quem paga o déficit? É a instituição. Nós respondemos, não é hospital público, é hospital sem fins lucrativos, é hospital filantrópico, por 50% do atendimento da média e alta complexidade no estado de Mato Grosso do Sul e no país. A estrutura de unidade de tratamento intensivo, adulto e neonatal, nós estamos presentes. Nos serviços de oncologia, para tratamento de câncer dos nossos pacientes, nós estamos presentes. A Santa Casa de Campo Grande está presente. O Hospital do Câncer de Campo Grande está presente. O Hospital Evangelico de Dourados, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, daqui da região. Enfim, temos mais de 52 hospitais filantrópicos e santas casas presentes como a única alternativa na vida da população sul-mato-grossense. E que nesse momento, tão difícil que nós vivemos, trabalhamos em silêncio, quieto, aguentamos muita coisa. Mas quando você chega e começa a ver o reajuste de maneira abusiva de todos os preços, inclusive de medicamento, de oxigênio, não dá para você ficar quieto. Chega de silêncio. Chegou o momento dos hospitais falarem e colocar o dedo nessa ferida. É o que nós estamos fazendo. Agora, Marco Calderão, é uma coisa que o presidente falou, é importante, é que há esse reajuste e em contrapartida não tem a remuneração para o Hospital Filantrópico. E a situação hoje do Hospital Auxiliadora? Como é que está essa situação econômica? Bom, não é diferente de todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil. A gente tem feito um esforço danado para manter as contas em dias. Muitas vezes buscamos empréstimos. O Hospital Auxiliador, ele tem 10 milhões de dívida. É claro que essas dívidas foram negociadas. Dívidas do passado. A gente começou a fazer um trabalho muito forte de arrecadação, de buscar emendas, de buscar ajuda do poder público, mas a gente se depara com uma coisa surreal que é a inflação. E quando o paciente chega para a porta, ele sai da fila do eletivo, ou ele não sai da fila do eletivo, ele para na porta. Quando ele para na porta, a gente tem que resolver. E quando a gente tem que resolver, a gente acaba tendo uma massiva procura da população. No caso, depois da pandemia, nós estamos tendo uma massiva procura da população com os custos elevados. Então, nós não queremos mais buscar recursos através de empréstimos para se sustentabilizar, se sustentar no período na qual nós temos 102 anos de história dentro da região. Nós somos representantes para 10 municípios. E esses 102 anos, nós temos, nesses últimos anos, um crescimento de gestão interna. O hospital tem melhorado essas estruturas. Mas a gente não quer que volte a esse processo de 2020 para trás de endividamento de quase 700 mil de déficit por mês com o SUS. É impossível trabalhar com uma dívida de 10 milhões, essa dívida que o hospital tem. E praticamente também é impossível você ter que ficar mendingando um atendimento como o próprio Ivan falou, que é para a população, filantropia, saúde. Agora, Sr. Ivan, vocês estão embarcando para Brasília. Vai ter essa reunião. Qual é a expectativa dessa reunião? Com todas, todos os diretores de hospitais de filantrópicos e também Santa Casa. Sim, todos os presidentes de federação do Brasil vão estar presentes a partir de amanhã em Brasília. Nós chamamos do movimento Chega de Silêncio, juntamente com a marcha para os prefeitos. Nós temos hoje, Israel, na Câmara Federal, dois projetos que é de suma importância. O primeiro projeto é a PL2564, que dispõe sobre o Piso Nacional da Enfermagem. Esse projeto do Piso Nacional da Enfermagem, ele vai ser colocado em pauta no Congresso Nacional e queremos deixar muito claro, nós somos a favor do Piso Nacional da Enfermagem, desde que tenha uma indicação de fonte de financiamento. O que nós não podemos aceitar nesse momento, chega, é absorver uma despesa que não tem previsão orçamentária para os nossos hospitais. as nossas autoridades precisam ter responsabilidade com a saúde pública. E nós estamos reivindicando que os nossos deputados federais, principalmente a bancada de Mato Grosso do Sul, aí eu peço para que você que está acompanhando neste momento o programa, cobre do teu deputado federal para que ele vote a favor da PL2564 com indicação da fonte de financiamento. Sabe por que ele tem que votar a favor? Porque os enfermeiros merecem ter um salário digno, merecem ter um salário justo, nesse momento. E o que nós estamos vivendo na pele, infelizmente, tanto enfermários, profissionais de saúde, os médicos, é uma grande injustiça com as Santas Casas e Hospitais Silantrópicos do Brasil. Outro projeto de lei importante é o 1417, que dispõe sobre R$ 2 bilhões para as Santas Casas e Hospitais Silantrópicos do Brasil. Está parado desde 2020 na Câmara Federal, já passou no Senado e está na Câmara parado. Nós precisamos que seja encaminhado, seja aprovado para que a gente consiga aumentar a oferta de consultas, de exames, de cirurgias para a nossa população. Tem gente, Israel, que há dois anos, desde que veio o Covid-19, ficou em casa, sofreu interrupção no teu tratamento, não foi dada continuidade no seu ambulatório de especialidade médica e, como o Marcos falou, acaba evoluindo para urgência e emergência. Se esses pacientes eletivos não forem dada a devida satisfação para eles, a devida importância, a probabilidade é que evolui para urgência e acaba evoluindo para óbito. E nós não podemos permitir e compactuar com isso que a nossa população fique desassistida sem atendimento. É por isso que nós estamos indo para Brasília para reivindicar o que é direito da população de Três Lagoas, o que é direito da população de Mato Grosso do Sul e dos nossos hospitais filantrópicos e Santas Casas. É isso aí. Bom, eu conversei aqui então com o Ivrano Corrêa, ele que é presidente das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas e Beneficências de Mato Grosso do Sul e também com o Marco Caldeirão, diretor do Hospital Auxiliadora. Os dois agora embarcam para Brasília, onde haverá esta reunião e a gente fica aqui na torcida esperando que tragam boas notícias e que o governo realmente aí dê esse reajuste e olhe com carinho para as nossas instituições e unidades filantrópicas. Muito obrigado pela participação dos dois. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel.